Galera, queria agradecer Fênix Portões aí, fornecer um portãozão pra nós aí, pai, tu trabalha aí com serralheria? Veio de onde tu trabalha aí, pai? Fábrica de portões Ferraz de Vasconcelos, Centro Ferraz de Vasconcelos, Zona Leste mesmo. Veio do seu pai, não? Porque é difícil o cara novo trabalhar com portão, né? Não, faz uns 10 anos que a gente trabalha com isso. Você não? Na família também. Ah, não, eu vou estudar, estudar pra ser portão é difícil, né? Profissão antiga, eu acho. É complicado, mas hoje tá diferente, né? Hoje não é uma serralheria, hoje você tem que ter uma firma, você tem que ter uma loja, uma fábrica, um CNPJ. É, antigamente não precisava, né? É isso que eu falo do nosso Telegram, galera. Antigamente o marketing do Silvio Santos não tinha CNPJ, não tinha... Muitas coisas que precisam hoje, empresa, internet, Instagram, CVC, ralheria, investindo no marketing digital, na internet, na rede social, pra trazer novos clientes, pra trazer e manter a empresa e ir mais e mais longe, é isso? É isso mesmo. Correto, o que foi feito aí, pai? A gente tá fazendo os dois portões aí, os dois masculinos da sua nova casa aí. Eu acho que esse é o tipo da mação game, né? Vamos ver, eu não sei ainda, né? Na realidade a gente começou a investir um pouco. Tem dois portões parecidos com o da sua mação aromba mesmo, vai ficar o mesmo padrão de fachada, tudo material ósseo galvanizado, material de primeira. E ali é artista também. Artista? Isaac Souza. Isaac Souza, menino de ouro aí, tem um passado complicado também. Não, mas artista trabalhando com serralheria, pai? Serralheria. Oi, gente. Tá bonito, ó. Esse é o Gustavo Lima, o cover Gustavo Lima. E trabalha com serralheria. Ô, cara, eu tô aqui trabalhando aqui, cara. Eu conheço o cantor, sabe pelo quem, pai? Pelo tatuagem do microfone aí na mão. Caramba, cara. Então, ó, trabalho de serralheira aí, cara, mas... Nasceu na onde? Vamos ali pra sombra, pai. Fiz uma tatuagem na cara. Ela vai deixar o cara ali trabalhando, pai. Então, gente. É, eu tô aqui em Ferraz de Vasconcelos mesmo, né? Você nasceu lá? É, na cidade de São Paulo. E tô trabalhando aí, né? Serralheria, mas eu tenho um sonho maior, que é ser um cantor, né? E eu gostaria de mostrar um talento meu pra você. Quantos anos? Tenho 27. 27 anos. Quanto tempo você tá nesse sonho de ser cantor? Ah, cara, eu tô aí uns 13 anos já. Ah, você vai parar a obra, pai? Pra o cara cantar aqui, né? Não, vamos parar. Vamos parar, porque aqui é... É o menino de ouro. Entendi. Então, explica aí de novo. Então, cara. A menina termina tudo hoje. Eu tenho... Eu tenho 13 anos, né? Que eu tenho essa vontade de cantar. Eu faço voz de violão nos barzinhos, mas no meu dia a dia, trabalho na serralheria aí, né? Com a galera aí. Será que a gente consegue um violão pra ele, pai? Consegue? Não, ele anda equipado. O quê? Ele anda esperando a oportunidade, o menino. É sério? Sempre no horário de almoço, que a gente faz intervalo, eu gosto de cantar pros amigos aí. E fala que não vai fazer pra Goiânia. É. Fala que é o vídeo. Então é isso, pai. Metei macho aí no portão, hein? É isso aí. E, inclusive, no horário de almoço, que a gente toma um sonho, eu gosto de tomar uma cachaçinha, entendeu? Caralho, esse é o que é o Leonardo? Esse é. Gosto de tomar uma cachaçinha. Eu gosto de tomar uma cachaça pura. Então, pai, pega... Trouxe o violão ou pega o do pessoal aqui? Não, ele tem. Tem violão, pai? Pega o violão. Tem violão, tá com violão no carro. Ele vai, tá com violão. Vou pegar agora. Poco o chapéu do Gustavo Lima também. Tem o chapéu do Gustavo Lima? Tem. Vou pegar aqui. É sertaneiro de raiz, rapaz. Deixa eu te deixar aqui, ó. O cara anda com violão, parça. É. Ó, eu gosto de... O chapéuzinho aqui não tá só. Eu gosto de colocar o chapéu, ó. Aí. E a viola? Vamos, Manicas. Vou arrumar a cachaça pra todos. Oxe, na hora. Bora, meu Deus. Deus do céu. Deus do céu. Meu Deus. Olha só a nossa japonesa aí, ó. A nossa nordestina. Tá bem, Japa? Tô, amor. Tá gostando da mansão? Tá se adaptando? Tô, tô me adaptando. Tá com a nordestina aí? Você vai cuidar dela? Vou duas nordestinas. Vai dar certinho, né? Sim. Você é nordestina, mas você não tem o sotaque tão assim. Ah, é. Ela tem cara de bandida, não tem? Tem. Criminosa. Criminosa, não tem? O banco nas duas nordestinas é fogo com fogo, né? É. Aí dá super certo. Cachaça, pai. Eu sou maldoso, pai. Vai ser o maior prazer, cara. Eu gosto de tomar cachaçinha. Olha aí. E essa cachaça é boa. Essa é boa. Nossa senhora. Não é racha essa aí? Acho o caralho, pai. Ô, Toguro. Três doses. Antes de eu tomar, eu posso falar uma coisinha? Óbvio. Eu tenho um sonho de conhecer o Gustavo Lima, que é meu ídolo. Eu também tenho, pai. Você também tem? Vamos levar ele lá? Vamos. Quem sabe? Com certeza. Você só vai cantar uma música própria e uma dele. Então eu vou fazer esse vídeo e chegar nele lá. Você escolhe. Você quer que eu cante a dele primeiro ou a minha? A sua primeira, né? A intenção foi... Você deixou esse cara nervoso. Desculpa, interromper. Você deixou esse cara nervoso. Ele tá tremendo. Bebe tudo? Óbvio, pai. Quero ver. Eu tô alegre, pai. A voz fica melhor. Fica. Pra vocês, vai. Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar amor no final de semana, bebê. Então beba, miséria. Ah, meu Deus do céu santo. Por que que a galera que canta sertanejo, canta, gosta de uma cachaça? A cachaça é bom, né? Até pra fazer as letras, né? Se quer... Tu vem igual com o Gustavo Lima também, com o cabelo aí. Não, não, não. O cabelo dele é mais arrepiado que o meu. Caralho, tu deixou... Tirou o cara do trabalho? É o sonho dele. Vamos lá, pai. Essa música... Como assim? Corpina Incompetente. É sua? Minha. É sua. Eu descobri que a gente não tem nada a ver. Não foi fácil pra mim também, não foi para você. Corirão minha do destino, só mais um castigo. E no começo eu achei que tudo ia bem. Aos poucos fui notando que eu era um refém. De um cumprido incompetente que se desamigou. E mais agora vamos procurar algo que os dois não souberam desnudar. O amor exige, eu sei. E que um dia vamos encontrar. O pio da flecha está gravado no meu coração. Se eu te magoei, desculpa, eu peço o seu perdão. Eu não aguento mais sofrer. E por favor, retire esse castigo. Convido, eu te falo, diga pro meu coração. Que esse amor existe, que não é só ilusão. Eu não vou desistir. Você me prometeu que ela estaria aqui. Por mais que o tempo passe, estou pronto a esperar. A dor é forte, mas eu sei que eu posso suportar. Na esperança de te encontrar. Esse amor 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 Um dia a encontrar Amor 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 Eita, bagazeiro! Caralho, mas fiz a moeira. Você sabe dançar sertanejo, não? Não, ou seja, sei, mais ou menos. Mas você tava travada. É, é que não sei dançar bem. Só sei que são três passos. Eu posso fazer uma prosa? Claro. E ele canta? Dá pra pôr na arete, né? É. Mas é o seguinte, pai. Como é que produz uma música sertaneja? Tem que ter todos os... Ou dá pra fazer só no DJ, pai? Não, né? Tem que ter... Não, é... Cara, tem todo o equipamento, né? Eles jogam a letra e... Mas só com o violão, correto. Só com o violão plugar no computador e ter o DJ, dá pra fazer ou precisa da bateria? Tá, se ele manjar... Se ele manjar... Você tem algum DJ que manja? A gente tem os produtores, né? Os produtores já tem todo o equipamento pra eles. Na mesa de produção, eles jogam todo o que é instrumento. Então dá pra fazer uma música sertanejo sem precisar ter a bateria? Não, não precisa, não precisa. Não precisa. Hoje a tecnologia tá tão avançada... E fica igual? Fica. É mais um vídeo ali tocando... Ele tem a equipe dele, tem os instrumentistas, tudo dele. Assim, trabalha com ele. O que que faltou na vida desse cara? Cara, faltava, né? Faltava isso aqui. Eu acho que com certeza vai... Porque ele é humilde. Tem outra sua, pai? Tem. Porque a intenção aqui é cantar a música de outras pessoas. Porque cantar a música de outras pessoas, todo mundo canta legal. É a intenção da Mansão Maromba aqui, quando alguém vem e fala assim, mano, eu quero cantar a música de tal, a pessoa fala, não. Eu vou me estimular a pessoa a cantar a música dela pra ser reconhecida a ela. Demora mais tempo? Demora. Mas é a intenção. Todos os nossos artistas, galera, a gente tem mais de 12 artistas aí musicais. Já foi... Obrigado pelo meu conselho. Hoje a pessoa vem aqui com duas músicas, estão com 10, 12 já no pente. Porque exige que a pessoa tenha a música, só vai ser gravada por música dela. Então, pai, como que é o seu vulgo aí? Como que é o seu apelido? Meu nome? Isaac Souza. Isaac Souza. Isaac Souza. Vai seguir no Instagram lá. Segue no Instagram lá, ó. I-Z-A-K-I. Não, depois eu ponho aqui. Canta mais uma sua aí. Vou cantar a música do meu filho, pode ser? Óbvio. O nome do meu filho se chama José Micael. E essa música, eu tenho certeza que vai tocar no coração de muita gente. Beleza? O anjo que Deus me deu, que sempre vai estar comigo, guardado no meu coração, aonde quer que eu vá. Você, meu filho, vai estar, e nem a distância vai nos separar. Pode estar longe, em qualquer lugar, meu filho, eu te amo. Um dia você vai me crescer e vai me perguntar. E, pai, onde você está? Pai, eu só quero falar que por Deus que está no céu, eu vou te encontrar. E, pai, onde você está? Pai, eu só quero falar que por Deus que está no céu, eu vou te encontrar. Pai, eu estou apaixonado com as músicas elegeras para me chorar. Eu estou apaixonado com as músicas elegeras para me chorar. Cê é doido, amor? Por que que os caras chamam de piseiro, cara? Rapaz, eu tô nesse ramo da música cantando, né? Já tem cinco anos que eu tô aí nesse ramo. Tem alguma música nova aí, pê? Rapaz, eu tenho uma, acho que eu queria te mostrar. Tem mesmo? Tem da cachaça caranguejo. Caraca, cachaça tá contaminando todo mundo. Ô, Nara, tem cachaça no Paraguai? Tem. E você bebia lá? Eu gosto muito de caipirinha, sabe? Ah, agora eu pego no flagra, que você dava golpes lá no Paraguai. Mentira. Para de parar isso. Para de parar isso. Calma. Calma, tô calmado. Que que é isso, Nara? Nada. Canta aí, pô. Tu tá... Cachaça, clica aí. É. Eu tenho outra minha também, mano. Eu esqueci de música minha. Eu vou... Deixa eu pegar essa caixinha, pai. Isso aí tá na base já pronta. É só botar, mas já tá no pé. Aqui no Samarom, rapaz, dá oportunidade pra tudo, pai. É o cara que tá... É... Fazendo a manutenção. Tu já anda com a caixinha também? É isso aí. Antes de quatro horas, meu filho. Ele anda assim, hein? Eu tô de novo. E tu já faz um show aí, né, pai? Faço nos botecos, né? Nos barzinhos. Mas, graças a Deus, eu conheci você, né? Um cara especial, um cara top, que ajuda muita gente. E hoje, vim aqui de coração, Isaac Souza, vem de coração pedir pra você, Toguro, que você me dê uma oportunidade de ser um artista, que você me ajude, que você me fortaleça, porque você é um cara muito humilde... Mas vai tirar o cara do portão, pai? Não, eu sou dele. Jamais. Hoje eu tô ajudando ele nessa parte pra gente... Tirar ele do portão. Isso. Não, não que... Nossa empresa hoje tem bastante colaborador e, graças a Deus, tá bem. Não é meu esprezado. Eu tenho bastante funcionário. Obrigado. Isso aí é... Hoje tá muito bom. Mas o sonho dele é isso. O negócio dele é cantar. E hoje, humildemente, eu te peço aqui, Toguro, que você me dê uma oportunidade pra me tornar um artista, pra me divulgar o meu trabalho. É forte, hein, pai? É um artista aí. É bom, menina. Não, é forte o pedido, né? É. E eu peço que Deus te abençoe. Esse cara é humilde, Toguro. Pra mim, hoje, a humildade é tudo. Vamos ver. Vamos ver o que a galera fala? Galera, comenta. O que manda no mundo não é político, não é... É isso aí. É o povo, pai. É desde o início. Só assistir ou ler livros de história. Vocês. Não é o rei que mata, são vocês. Então... E aí, pai? Vamos botar? E aí, tem que ter a cachaça sentada e vamos botar aqui. Já vamos fazer a propaganda aí. Mas essa base não dá direito ao tonal, não? Não. Tá feliz, mas... Esse negócio é como dar uma esquentada, um espinhaço, rapaz. Mais ou menos 10 mil depois do sábado? 10 anos. 10, 10 anos. Esse cara... Posso cantar uma música apaixonada por causa dessa cachaça? Pai, deu 10 minutos. Próximo vídeo. Vamos ver se a galera vai te apoiar. Eu vou conhecer mais sua história. E quem sabe você faz parte aí do vínculo de artistas que a gente faz assessoria, né, pai? Poxa, pra mim vai ser uma honra. Tem cantor gospel. Arrumei um cantor gospel aí. Quem sabe agora não serta a NERJ, né, pai? Nossa, top. Tem que levar você e a Rafaela. Top, top. A Rafaela tá por aí, não, né? Vamos fazer o seguinte, por gentileza. Posso pedir licença? Você bebe comigo e eu canto uma música do Gustavo Lino. Rapaz, mas eu não posso beber, não. Territo em mim, né? Tá? Mas eu tenho um bebo. Tem igual o cremosinho, pai? Eu tenho mesmo, mano. Deixa ele cantar dele, pai. Vai? Vamos lá. A caixa é essa carangueira, viu? Vai dar direito, não? É, o fresco, é? Essa é a caixa, essa é a diferencial que tá dominando o mundo, viu? Vai, pai. Você precisa de mais alto som. É por causa da voz. Então vai. Começando novamente. No passado? Eu tava abaixando aqui porque eu achei que tava muito alto. Porque senão eu preciso pegar o timbre. Aí encaixa certinho. Vai. Ó. Assim, ó. É o fresco, é? Vai! Essa é a bebida diferenciada, viu? Que tá dominando o mundo. E sai do peito, sai do peito, sai do peito. Até a Fernanda aprovou, viu? Assim, ó. E a Fernanda me ligou falando que tá solteira, que hoje quer cair na bagaceira. Já pedi pra eu chamar os meus amigos que ela tá levando. É, é, é no sigilo. Lembrou do passado, quando a gente andava junto tomando cachaça. Tá pelo mundo. Lembrou do passado, quando a gente andava junto tomando cachaça. É, é no sigilo. Pai, zerou ou tem mais aí? Tem minha mais. Não, a música é essa? É, a música é essa. Pai, essa parada incentiva o cara que tá na sofrência a tomar mais uma e relembrar da Fernanda, pai. É a Fernanda. Boa. Essa história, essa música foi baseada assim, que tipo, era uma amiga minha, que tava casada, que a gente, antes dela se casar, a gente rodava o mundo tomando cachaça. E no momento chegou a cachaça dos caranguejos, ó, separou e chamou ela pra curta e curta. Deus do céu, é o seguinte, vou fazer uma proposta aqui, galera. Vai lá no Instagram da Cachaça e Caranguejo. Vamos fazer um clipe disso aí, uma música, né? Tá bom. Pede apoio pra Cachaça e Caranguejo ver essas duas personalidades que colocaram na mansão aqui, ó. Tava trabalhando, ó, metendo macho. Tendo macho, tem que ser assim. Metendo macho aqui na pintura e tiramos o cara do serralheiro pra... Pra você ver, né? Eu vou deixar aqui, galera. Vai lá no Instagram da Cachaça, metem macho. Vou deixar o Instagram de todo mundo aqui, inclusive do serralheiro. E vamos pra cima. Tchau. Tchau. Tchau.